Será que realmente a gente pode ver coisas como A Corte das Corujas aparecerem nos próximos filmes do The Batman? Seja bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, meus amiguinhos, espero que você esteja bem aí. E é o seguinte, hein? Já tivemos o trailer aí, né? O teaser do trailer The Batman e as teorias começaram a rolar à solta na internet. Já vai pipocar um monte de vídeo aí no YouTube falando sobre quem são aqueles caras que estão maquiados lá, se isso tem alguma relação com o filme do Coringa, se o charada na verdade seria o silêncio, porque as pessoas estão achando isso. E se a gente teve uma dica bem direta ali que A Corte das Corujas podem ser os grandes vilões aí da trama toda do Matt Reeves. E no vídeo de hoje, na verdade, eu quero tentar conversar com vocês pra entender que talvez essa ideia da Corte das Corujas nos filmes do Matt Reeves do Batman não faz tanto sentido. Antes de eu começar a falar aqui, não deixe de curtir esse vídeo porque você ajuda pra caramba esse vídeo e esse canal subir nesse YouTube de meu Deus. Além disso, já aproveita e se inscreva no canal, aperte o sininho porque todo dia tem vídeo aqui no canal, hein? Dois vídeos até. Então você tá sempre bem informado acompanhando o Caverna do Morcego. Então sim, meus amigos, teorias, né? Teorias estão surgindo, vão surgir pra caramba até a estreia do filme. Depois que o filme estrear, vai ter mais um monte de teorias sobre como é que as coisas vão andar nos filmes do Matt Reeves. A gente já tem bem estabelecido aí que nós temos três vilões, né? Por causa do trailer e também pelas informações que nós temos vendo na internet, né? Que é o charada, o pinguim e a mulher gato. A mulher gato necessariamente não precisa ser uma vilã, né? Ela pode ser a mulher gato que a gente conhece nos quadrinhos, aquela personagem dúbia que às vezes pode fazer coisas erradas ali. Mas ao mesmo tempo ela pode ser uma pessoa que tem um bom coração, né? A mulher gato é uma pessoa assim que ela faz coisas ali, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa boa em Gotham. Tanto é que tem aqueles rumores que a HBO Max pode fazer uma série da mulher gato, né? Pra explorar a figura dela e assim por diante. Vou deixar aparecer no card aqui onde eu comentei esse rumor no passado. O pinguim pode ser um mafioso de Gotham, né? Pode ser uma pessoa ali que tá simplesmente dentro do submundo da cidade. Isso faz sentido porque o pinguim é isso muito recentemente, né? Dentro dos quadrinhos do Batman a partir dos anos 90. E nós temos o charada aqui que vai ser uma espécie de serial killer, né? Inclusive no videozinho que eu falei de reação do trailer, algumas pessoas colocaram nos comentários que ele lembra muito o Zodíaco. Que é um serial killer que realmente existiu. Que dá um pouquinho de medinho até, né? E você vê que a pegada desses vilões tem algo bem sério, assim, né? Uma pegada bem pé no chão. Não tem nada de extraordinário envolvendo esses vilões. Maladro mafioso e um serial killer. Ponto. É uma coisa que existe no nosso mundo hoje em dia. Acabou. Só que aí durante o trailer nós vimos lá aquele cartãozinho que é do charada, né? Que tá direcionado ao Batman. Mas dentro do cartãozinho ali, né? Na verdade na capinha do cartão nós temos ali uma coruja, né? Inclusive tá escrito do seu amigo secreto. E aí as pessoas estão começando a teorizar cadê a cor das corujas. Às vezes a cor das corujas vai aparecer então nos próximos filmes do Bat Riffs? Será que eles são os grandes vilões de toda a trama da trilogia? Eu não sei se necessariamente a gente pode pensar assim. Porque a cor das corujas, pra quem não conhece, ela surgiu na fase do Scott Snyder 952. Uma fase que é bem celebrada por muitas pessoas, odiada por outras e assim por diante. Dentro da fase do 952 no Snyder, ele explorou o Batman numa pegada muito sobrenatural em muitos momentos. Ele trouxe muitos elementos de filmes de terror pro Batman. Ele pegou aquele coringa que não tinha um rosto, né? Parecendo um personagem de filmes de terror slasher. Ele colocou elementos como, por exemplo, Dionísio na fase do coringa também. Onde ele parecia ser um ser imortal. Colocou robôs gigantes no último arco que ele escreveu pro Batman. Ele fez o Ano Zero onde tinha o Charada até. E o Charada fez toda uma destruição na cidade. Tinha um Doutor Morte que era um monstro gigante e assim por diante. E a Corte das Corujas, que talvez sejam os grandes vilões aí que o Scott Snyder e o Greg Capullo criaram pro universo do Batman. Tem um alimento muito sobrenatural. A corte na verdade é uma sociedade secreta que está manipulando o Gotham desde os tempos passados. E eles tem os Garras, os Talon. Os Talon, ou os Garras, são uma espécie de mortos-vivos que são revividos com o passar do tempo pra atuar a favor da Corte das Corujas. Tanto é que eu acho que a pegada que o Snyder quis colocar na Corte das Corujas foi uma coisa tipo a Noite dos Mortos-Vivos. O clássico lá do terror de zumbis. Eu sinto que foi isso. Até pelo fato de ele colocar vários Garras atuando contra o Bruce Wayne. Ou contra o Batman, quando a gente vê, por exemplo, a invasão a Batcaverna. Pra mim isso é muito a Noite dos Mortos-Vivos ali. Então eu acredito que esse que é o terror que o Scott Snyder quis colocar nesse árbitro específico. Aí a gente tem que se perguntar, isso faz sentido dentro do que o Matt Reeves pode querer colocar nos seus filmes do Batman? Porque de novo, a gente tem que repassar aqui quais vilãs que ele tá colocando no filme até agora. E a pegada que o filme tá tendo. Ele tá colocando de novo um serial killer, um mafioso, uma ladra. Será que um elemento sobrenatural dentro desse filme que tem uma pegada séria faz sentido? Será que isso não destoaria daquilo que ele está criando agora? Eu não sei se faz sentido. Esse que é o lance. Eu não sei se realmente isso faria sentido dentro daquilo que o Matt Reeves está criando, pelo menos nesse primeiro filme. Se um elemento fantástico talvez não destoaria de tudo que ele tá fazendo. Quando, por exemplo, eu fico insistindo aqui que Batman Nego seria uma das referências pra The Batman, que o Matt Reeves tá colocando muito disso e assim por diante, e depois ele chegou a falar até no paralelo desse fandom, não foi de forma gratuita que eu falei isso. Eu sempre destaquei que num tweet de 2018 dele, ele citou o Batman Nego com um dos seus quadrinhos favoritos. Então a gente tem que analisar isso. E eu voltei nesse tweet. Nesse tweet, os quadrinhos que ele mais gosta são Ano 1, Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, ele gosta muito da fase do Neil Adams, ele gosta também dos originais do Bob Kane e Bill Finger. Eu não sinto que ele é um cara que gosta dessas fases que envolvem o sobrenatural com o Batman, pelo menos. É claro que ele cita ali dentro do tweet que ele gosta de muitas outras coisas, que ele não referenciou quais são essas outras coisas. Mas talvez a pegada dele pra quadrinhos do Batman, pelo menos que a gente tá vendo até agora, são quadrinhos mais pé no chão, né? Uma pegada mais pé no chão envolvendo o Homem-Morcego. Então talvez não faça tanto sentido a gente pensar na Corta das Corujas como sendo um elemento aí que pode aparecer em próximos filmes. Entretanto, se ele talvez fizer uma nova roupagem da Corta das Corujas, pode ser que a gente possa colocar esse elemento sim nos filmes dele. Talvez tirar essa bagagem sobrenatural da Corta das Corujas seja algo que possa ser usado sim em favor dos filmes do Matt Reeves. Até porque, e é um detalhe que a gente tem que colocar, ele não talvez colocaria gratuitamente uma coruja ali também, né? Então se a gente pensar nesse lado da questão sobrenatural, fica difícil encaixar, mas ao mesmo tempo não tá gratuito aquilo ali. E se ele fizer uma adaptação disso, pode ser que a gente consiga colocar esse elemento então nos filmes dele. E ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que também o Matt Reeves não é avesso a fazer filmes que tenham uma pegada sobrenatural, né? Ele fez, por exemplo, aquele filme Deixe-me Entrar, que é da Vampira lá, né? Que é um filme muito bom, que é um filme muito bacana e que, bom, pode se adaptar dentro daquilo que o Matt Reeves tá pensando nos filmes do Batman. Então, a gente tem dois pontos aqui que a gente tem que pensar, né? Se faz sentido ou não. E talvez se a gente pensar mais pelo lado que a gente tá vendo agora, não faz sentido. E eu sei que a corte é um elemento que é muito famoso hoje em dia, que as pessoas gostam bastante, que a galera paga um pau bem grande pra esse grupo de vilão. Mas será que o Matt Reeves é uma pessoa que se sucede a questão simplesmente da fama de uma galeria de vilões, ou de uma pessoa, de um vilão, especificamente o Batman, pra simplesmente inserir? Será que ele não vai querer conjugar esses vilões dentro da trama pra fazer mais sentido e contar a sua história? Eu sempre penso na segunda opção aqui, porque o Matt Reeves é um cara que, pelo que a gente tá vendo, ele sabe exatamente o que ele quer fazer com o Batman. Porque, de novo, tudo que ele falou no DC Fandome foi cirúrgico em relação ao Amor Cego, foi cirúrgico. E como é que ele poderia usar a cor das corujas pra contar a história do Batman que se adequasse naquilo que ele pensa do Amor Cego? Tem como ele fazer isso? Porque eu acho que ele não tá escolhendo os vilões aqui também simplesmente pra rivalizar com o Batman, no sentido direto. Ele tá colocando os vilões aqui pra conversar com a figura do Amor Cego e a razão do Amor Cego existir. Então isso que é um ponto importante de colocar. A cor das corujas pode fazer sentido na explicação da existência do Amor Cego? Será que talvez a corte pode estar entrelaçada com o passado do Bruce Wayne em relação a treinamento também? Eu acho que não ficaria legal. E eu não acho que talvez o Matt Reeves poderia seguir nesse caminho. Mas eu posso estar errado também. Eu só sei que não é gratuito estar uma coruja ali. Até na introdução da corte das corujas nos quadrinhos, antes o Scott Snyder acabou colocando uns elementos de coruja ali nos quadrinhos anteriores do Batman pra depois introduzir a corte das corujas. Pode ser que o Matt Reeves esteja fazendo um caminho parecido. Porque de novo, acho que não é gratuito aquilo. Mas ao mesmo tempo eu não sei se ele vai inserir a corte das corujas, se for inserir, obviamente. Da mesma maneira que a gente vê nos quadrinhos. Ele pode fazer uma adaptação muito grande nesses vilões pra talvez explicar outra coisa envolvendo o passado de Gotham e envolver o Bruce Wayne também na jogada. E se eu gostaria de ver a corte das corujas nos filmes do Batman? Eu não sei. Eu acho que talvez não. Talvez você sairia de sempre colocar o Coringa como o grande vilão na jogada. Que algumas pessoas estão cansadas. Eu não estou cansado de ver o Coringa nos filmes. Inclusive eu estaria muito animado pra ver um Coringa do Matt Reeves. Dependendo do que ele vai fazer com o Charada, como ele é gato, com o Pinguim. A gente já viu o teaser e já ficou bem animado com o Charada, por exemplo, né? Imagina que tipo de Coringa pode sair pelas mãos dele. Eu ficaria animado pra ver um Coringa dele. Mas ao mesmo tempo, se você introduz outro tipo de vilão, talvez você possa sair dessa mesmice envolvendo Coringa. E lê esse aqui, mesmice entre aspas. Porque eu não acho que seja mesmice. Mas talvez eu não gostaria de ver a corte das corujas. Eu gostaria de ver o Matt Reeves explorando como ele está fazendo com o Charada. A figura do Duas Caras. A figura de um vilão tal qual, por exemplo, o Espantalho. Talvez um personagem como o Vagalume. Sei lá, acho que esses vilões mais pés no chão. Porque o elemento sobrenatural da corte das corujas não é um atrativo muito grande na minha pessoa. Eu não acho ruim esse tipo de vilão. Eu acho que o elemento que foi criado em relação a eles é bem interessante dentro da roupagem de Gotham City como um todo. Por mais que depois eles vão se envolver com o Batman que riu. Eu achei muito bizarro mais pra frente desse negócio da corte. Mas eu acho que o elemento da corte das corujas não seria um atrativo muito legal assim pra filmes. Porque a gente tem outros grandes vilões assim que dentro dessa roupagem que o Matt Reeves está dando poderiam ser bem legais. E esses vilões que eu citei, por exemplo, Duas Caras. É um vilão que ele tem uma bagagem muito grande e muito interessante dentro do universo do morcego. Tem muitos segredos que o filme vai ter. Que vai se desenvolver durante a trama que a gente vai ficar sabendo assistindo o filme. O Matt Reeves já deixou claro que tem segredos. Os atores também estão dizendo isso. Então vamos ver. Pode ser que um desses segredos seja em relação a questão da corte das corujas. Eu só torceria pra gente não ter nada envolvendo o Thomas Wayne Jr. O vilão lá, né? Que é irmão do Batman. Que é da corte das corujas. Eu acho que não seria legal isso. Mas de qualquer maneira, esse é o meu pensamento em relação a corte das corujas. Vai sair bastante teoria a partir de agora em relação a isso. Eu já quero dar as minhas percepções. Eventualmente, se a gente tiver mais coisas pra frente envolvendo essa teoria, a gente pode comentar no canal aqui também sem problema nenhum. Você acha que é possível a corte das corujas aparecer nos filmes do Matt Reeves? Você acha que foi gratuito ou tem todo um segredo colocado ali dentro do teaser que foi apresentado pra nós? É algo atrativo pra você isso? Traga aqui embaixo nos comentários e deixa o Morseguinho aqui representando que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Aproveita e dá uma olhadinha no card que vai aparecer aqui que tem um vídeo onde eu fiz minha reação e análise do trader. Foi bem legal esse vídeo e eu curti. Dá uma olhadinha. E além disso tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. E esse foi ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. E aí 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 E aí